Muito bem, eu sou o Guilherme Moto Relax, vou aqui continuar na minha cobertura do futuro lançamento aqui no Brasil, o da Royal Enfield Meteor 350. Hoje eu vou passar aqui neste vídeo algumas atualizações sobre as informações deste lançamento de uma moto que já está sendo vendida na Índia e que provavelmente durante este ano teremos a venda também aqui no Brasil. Algumas notícias são boas, outras nem tanto, algumas até preocupam um pouco aqui, basicamente em relação ao preço que essas motos devem chegar no Brasil. Bom, a moto foi lançada lá na Índia em novembro de 2020, novembro do ano passado, e em apenas duas semanas do lançamento ela já tinha 8 mil motos reservadas. Isso é bastante até para o mercado gigantesco da Índia, o que mostra aí que muitos indianos foram às concessionárias, olharam essa moto de perto, fizeram o test-ride, ou pelo menos muitos deles fizeram o test-ride e se sentiram aí estimulados a fechar uma compra ou então fazer a sua reserva. No mês de dezembro, quando as vendas realmente esquentaram lá, chegaram a ser vendidas 8.569 unidades, o que até para sites indianos representa um ótimo desempenho da Hoyenfield no lançamento da Meteor. As minhas informações aqui estão sendo baseadas no site gadjuad.com, é um site muito bom, um site indiano que fala de carros e motos, então lá todos os lançamentos são tratados com uma boa profundidade e com informações boas que a gente pode trazer aqui e de repente projetar para quando essas motos foram lançadas aqui. O mesmo site gadjuad também dá agora duas notícias não tão boas assim para os indianos e também para nós. A primeira delas é que em algumas cidades da Índia há uma fila de espera de 3 a 4 meses para a entrega da moto, então ou a produção está num ritmo menor em função de pandemia, em função de problemas no recebimento de matérias-primas, ou então a demanda está sendo muito maior do que eles esperavam, pelo menos nessa fase inicial do lançamento. O fato é que em dezembro foram vendidas mais de 8 mil motos, 8.500 motos, enquanto em janeiro só venderam, entre aspas, 5 mil motos do modelo Meteor 350. Foi uma queda aí de mais de 40%, em torno de 40% nas vendas em janeiro, pode ser que tenha algum efeito sazonal aí das vendas um pouco mais fracas no início do ano. Lá na Índia, como provavelmente aqui no Brasil também, é aquele mês onde a gente paga muitas taxas. Então foi um mês de vendas menor do que dezembro e vamos aguardar agora os dados de fevereiro para você ter uma ideia aí de como esse mercado evolui. Outra notícia não tão boa é que existe uma estimativa de aumento de preço das motos, isso em função do aumento do preço do aço no mercado internacional. Todas as commodities aí a gente está vendo que estão tendo um aumento de preço no momento, com uma certa retomada, uma expectativa de retomada das economias no mundo inteiro. Mas, por outro lado, provavelmente teremos mais um aumento de preço. As motos da Ryanfield já tiveram um aumento de preço recentemente, o que torna aí uma previsão, talvez, de preços maiores do que aquelas que eu coloquei em um dos vídeos que eu vou deixar no card aqui. Então, algumas notícias boas são que a moto está tendo uma boa receptividade no mercado indiano. Por outro lado, as entregas estão atrasadas. Quanto mais atrasarem as entregas na Índia, mais vai demorar para ela chegar em outros mercados, como o mercado brasileiro. Então, estava estimando aqui mais ou menos no segundo semestre, ou então lá durante o Salão Duas Rodas que teremos aqui no Brasil em novembro. Vamos ter que torcer bastante para as fábricas conseguirem colocar em dia o seu ritmo de produção e que o preço também não suba tanto, assim, em função do aumento do preço de aço, das commodities e do dólar também, no caso aqui brasileiro. Sigo aqui prometendo para vocês trazer as novidades que eu consegui capturar do mercado, as notícias que estão saindo sobre esse lançamento aí que despertou um grande interesse também aqui no Brasil. Muitos motociclistas aí amantes das customs, né, de média, baixa, cilindrada, enxergam na Meteor aí uma boa opção no futuro breve de ter uma moto boa, de desempenho razoável, para suprir essa grande falta que a gente tem no mercado nacional. As motos Meteor já estão circulando pelo Brasil em fase de homologação, em fase de testes, provavelmente em fase da adaptação à nossa gasolina, que é muito ruim. Então estão sendo feitos testes, alguns amigos já viram a Meteor pessoalmente, as pessoas que viram a moto de perto gostaram do que viram, gostaram da qualidade, dos detalhes bem feitos, bem tratados da moto, gostaram do porte da moto, não parece uma moto pequena. Então quem viu de perto gostou, esperamos aí que em breve a gente possa mostrar elas rodando aqui pelo Brasil em um vídeo de algum brasileiro. Por hoje era isso, certamente teremos atualizações semanais, no mínimo, sobre o lançamento da Meteor aqui no Brasil e o andamento dela lá na Índia. Se quiser fazer parte da comunidade Motorelex, se inscreva no canal, deixe um like, faça o seu comentário, a sua pergunta, através dos comentários a gente faz uma interação bacana aqui e vamos trocando informações e conhecimentos a respeito do mundo do motociclismo. Então era isso amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo.